A Zohag ou flagrum é sinônimo de açoite, que por sua vez também tem ligação com o chicote. Em algumas culturas associa uma imagem do chicote com o relâmpago, simbolizando o poder de aplicar algum tipo de punição. No antigo Egito, por exemplo, o chicote era usado justamente para punir os culpados. Os romanos penduravam em suas carruagens e também usavam para o mesmo fim. O açoite ou chicote também foi muito utilizado para a autoflagelação religiosa. Em praticamente todos os casos, essa ferramenta foi utilizada para fins punitivos. Em algumas cartas como esta, além do açoite ou chicote, há também a imagem de vários galhos juntos e amarrados, o que remete às vassouras Besson. Elas foram uma das primeiras vassouras reconhecidas e justamente eram feitas de galhos amarrados. Uma observação interessante é que na antiga Europa e em determinadas culturas, essas vassouras eram deixadas viradas para cima para espantar as más energias. Além, é claro, de serem utilizadas para o fim principal, que era a limpeza. Em síntese, nesta carta é fácil se prender apenas na imagem punitiva, porém é importante lembrar de extrair o máximo da sua percepção diante de qualquer símbolo. Uma carta como essa pode sim nos falar sobre rigidez, mas também sobre a necessidade de ter atenção em nossas atitudes, pois uma má ação pode acarretar em uma consequência punitiva. Para exercício desta carta, é necessário fazer uma busca profunda. Escreva em uma folha de papel ou no seu caderno de anotações a palavra açoite em chicote e tente extrair da sua ideia, da sua reflexão, o máximo possível de pensamentos construtivos opostos a essa ideia direta da punição e rigidez, pois o símbolo do chicote, o símbolo do açoite, ele é diretamente ligado à ferida, a algo punitivo, à escravidão. Então é preciso extrair o oposto, pois toda ideia tem seu oposto. E fazer esse exercício vai ajudar você a ampliar a sua interpretação para não ficar fixado apenas em uma ideia só.